1, 2, 1 e... 2, 1, 2, 1 e... 2, 1, 2, 1 e... Medo do céu que bom seria, que bom seria, medo do céu, medo do céu que bom seria se você quisesse morar na minha palhaça. Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, a beira de um riachão e a noite tem violão. Uma roseira cobre a banda da varanda e ao ver da madrugada vem a passarada, abençoar nossa união. Tem um pomar que é pequenino, uma teteia, mesmo uma gracinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer, essa verdade pode escrever. A patativa quando canta faz chorar, há uma fonte na encosta do monte, a cantar choar, choar. Medo do céu que bom seria, A patativa quando canta fazia, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria. Há uma fonte na encosta do monte, a cantar choar, choar. A lábora é uma fonte na encosta do monte, a cantar choar, choar. Há uma fonte na encosta do monte, a cantar churra, churra Há uma fonte na encosta do monte, a cantar churra, churra